A gente queria vencer o jogo, o objetivo nosso era a vitória, infelizmente ela não aconteceu, mas ainda temos chance, não podemos jogar toalha, ficou mais difícil? Ficou, mas enquanto tem chance nós temos que lutar, se nós abaixarmos a cabeça, aí realmente fica definido, nós não podemos, essa equipe não foi só com o Botafogo que realmente teve superioridade, o Palmeiras tentou atacar essa equipe e tomou 3, temos que ter paciência, temos que acreditarmos até o final. Márcio, o que você viu de qualidade no primeiro tempo, você saiu até certo ponto satisfeito com o rendimento da equipe e que não deu certo no segundo tempo, foi a postura do Osasco ou o Botafogo pecou em alguma coisa? Olha, o primeiro tempo nós tínhamos tratado, traçado uma estratégia, ela deu certo, que o Nunes, a defesa do Aldax não é uma defesa boa na bola aérea e com o Nunes a gente ganhava essa bola, tanto é que o pênalti saiu num lance assim, então nós tínhamos que ter essa paciência para trabalhar a bola até chegar na lateral e depois fazer essa bola para ele que a gente ia ganhar essa jogada e aí nós começamos a cruzar a bola rápida, a bola rápida não é uma bola boa para o Nunes, então teria que ser essa bola mais chuveirada na área para que ele pudesse disputar e ganhar essa jogada. A partir do momento que nós tentamos mudar a estratégia, colocando jogadores um pouco mais móveis, que foi o caso do Léo Coca e o Diogo, as substituições não surtiram efeito. Contra o São Paulo, eles entraram bem e hoje não se apresentaram bem, então isso acarretou um prejuízo muito grande porque a gente esperava a equipe do Aldax roubarmos a bola para a gente poder sair em condições de matar o jogo e aí com esses jogadores entrando abaixo do que a gente esperava, nós não conseguimos essa saída e passamos o segundo tempo a maior parte do jogo só se defendendo. Márcio, o grande diferencial do primeiro para o segundo tempo foi que no primeiro você avançava as linhas de marcação para tentar tirar o ar do Aldax no campo deles e no segundo tempo você aceitou, você que eu digo ao Botafogo, aceitou o Aldax tocar a bola dentro do seu próprio campo? É, foi uma das coisas, né? Por isso, a primeira base de marcação começava no Alemão e no Coca. Então, quando nós sentimos que realmente nós estávamos perdendo esse tipo de combate, nós aceleramos, botamos o Diogo ali para, numa roubada, a gente preocupar a equipe do Aldax, saímos em condições de matar o jogo. Mas, infelizmente, nós não conseguimos. A substituição, como eu falei, não surtiu o efeito que a gente queria. O Léo hoje entrou muito abaixo do que ele pode render e a gente esperava que ele pudesse entrar bem, como ele entrou contra o São Paulo. Mas isso não aconteceu. E, mesmo assim, ainda as linhas começaram a ficar um pouco distantes. Foi aonde que a equipe do Aldax conseguiu trabalhar essa bola por dentro das nossas linhas, que realmente aí preocupou. Eu percebi que o Léo entrou e, depois de pouco tempo, já apresentava sinais de cansaço. Isso prejudicou totalmente a proposta que você queria, né? Não só entrar abaixo também do que você esperava, mas o sinal de cansaço, porque você perdeu um jogador na marcação para esse time do Aldax, que roda muito, que faz muito a bola girar. É essa a leitura que você tem também? É, é essa a leitura, sim. A gente substituiu para que a gente ganhasse um gás ali na marcação e levasse um pouco a equipe do Aldax para trás. Mas, com isso não acontecendo, eles passaram a jogar quase que em cima da segunda linha nossa. E aí preocupou muito. A gente não conseguia sair, né? Os jogadores foram cansando na marcação também. Um desgaste danado dessa viagem. Não é querendo arrumar desculpas, mas nós jogamos em São Paulo, chegamos seis horas da manhã. Aí jogamos no sábado. Quer dizer, eu acho que um jogo fora, do jeito que foi, não poderia trazer esse jogo de domingo para sábado. A gente ganharia mais um dia de descanso, mas isso não aconteceu. Nós já saímos de São Paulo, acho que era uma e meia da manhã, praticamente. Quer dizer, e já jogar sábado. Chegamos aqui na quinta-feira, seis horas da manhã. Então, o tempo de descanso foi pouco. Os jogadores não conseguiram recuperar. A gente via, realmente, o Samuel, que é um jogador, um guerreiro. Já no final, já estava muito desgastado. Já não conseguia fazer mais a marcação. As linhas começaram a ficar muito distantes. Foi onde o Aldax conseguiu trabalhar melhor. Você viu, no momento do pênalti, que foi anotado para o Osasco Aldax, falha individual naquele lance? Não, não digo falha individual, mas foi um erro de leitura. Porque nós tínhamos falado que a equipe do Aldax, ela não cruza essa bola na área, até porque os jogadores são baixos. Então, eles vão tentar a jogada. E tanto na direita como na esquerda, eles faziam a mesma jogada. Chegavam ali e cortavam para tentar achar mais um jogador por dentro. E a gente foi de primeira na jogada, levou o corte e acabou sofrendo o pênalti. Então, eu acho que foi mais um erro de leitura do que propriamente de marcação. Márcio, nos quatro últimos jogos, apenas dois gols e dois gols de penalidades máximas. O que falta aí para o Botafogo fazer gol contra o 15? Adversário difícil, fora de casa, um confronto direto. Falta um meio armador no seu time que você não encontrou ainda? Eu acho que o mais importante é você criar situações para que saia o gol. Nós criamos algumas situações. Só que contra essas equipes, eu falei aqui antes do jogo do São Paulo. Contra equipes assim, você não pode falhar. E quando tem a chance, você tem que matar. Nós tivemos chances contra o São Paulo claras, não fizemos. Poderíamos ter saído com três pontos, saímos com nenhum. Hoje nós tivemos chances também para matar o jogo. Mesmo a equipe do Aldax tendo 80% de posse de bola, nós tivemos mais chances de fazer o gol no primeiro tempo do que eles. Só que não fizemos o gol. E aí sofremos depois o contra-ataque e a pressão do time deles. Márcio, você falou dessas oportunidades perdidas aí no primeiro tempo de matar o jogo. Você vê o time um pouco ansioso na hora de matar o jogo e depois na hora que leva o gol, na procura de tentar reverter o placar, sabendo que o time está nessa situação? Muito. A equipe, não só ansiedade, mas o momento não é bom. Então, tudo passa na cabeça dos jogadores. A gente tenta tirar algumas coisas da cabeça dos jogadores, como, por exemplo, a equipe nos finais de jogos toma gol. Então, isso já está dentro da cabeça dos jogadores e isso vai atraindo coisa ruim. E a gente tenta falando, treinando, mostrando algumas coisas, mas isso parece que está impregnado na cabeça dos nossos jogadores, que no final do jogo a gente acaba tomando gol. Márcio, a matemática não mudou, na verdade. Nos últimos quatro jogos, o Botafogo precisava, teoricamente, de duas vitórias e dois empates. Um empate você já anulou, não foi bom porque foi em casa, mas você continua precisando de duas vitórias e um empate. Com a sua experiência projetando o futuro, dá para salvar? Dá, dá para salvar. O Botafogo não vai cair, pode ter certeza. Nós vamos lutar com todas as nossas armas para conseguir tirar o Botafogo dessa situação.